Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Sino aqui no canal, né? Mais uma gameplay e hoje trazendo pra vocês, né galera, mais um mega lançamento Foi lançado aí o Proton Bus Simulator Hold, a versão, né galera, light, né? Que é a versão totalmente leve, mano Se você tem aí um celularzinho fraco, com pouca memória, então esse jogo aqui, né? Essa versão, na verdade, é a versão ideal, a versão light Que é uma versão que tá, pessoal, muito, muito leve mesmo Tô jogando aqui no celular fraco, cara, ó Como vocês podem ver, tá rodando de boa, a gente já vai sair, já vai mostrar um pouquinho mais, né? Das características aqui do jogo Então já faz o seguinte, ó, já vai deixando aí o seu joinha e compartilhando com os amigos nas suas redes sociais Compartilha com eles aí, mano, o lançamento do Proton Bus Simulator Hold, a versão light, né? A versão aí totalmente leve E pra tá baixando, é só seguir o link na descrição do vídeo, que vai ter aí, né? O download pra vocês estarem fazendo Olha só que legal, pessoal, então a gente pegou aqui, né? O modelo micro-ônibus Então o jogo é o mesmo Proton Bus Simulator Hold, né? Que vocês conhecem A mesma coisa, o grande, né? Diferencial, é claro que essa versão aqui é a versão light Que é a versão mais leve, né? Deixando o jogo... Pessoal, o jogo tá completo leve Vamos tá andando um pouquinho com a câmera livre, olha só que legal, ó A opção aqui da câmera livre fica bem legal, a gente tá aqui no pátio, ó Vocês podem ver, a gente tá aqui no pátio da empresa, olha só Deixa eu tá movimentando um pouquinho a opção de câmera, tirando os comandos, ó A gente tá aqui na garagem, olha aí, ó, nosso ônibus, o micro-ônibus, modelo micro-ônibus Tem aqui, né, o postinho de combustível, outro caminhãozinho ali, ó Show de bola Agora a gente vai sair com o ônibus aqui, né? Vamos sair com o ônibus E a gente vai trocando uma ideia aí, no decorrer do vídeo, pessoal Então saindo aqui da garagem, deixa eu colocar a marcha, né? Senão não vai, ó Aí sim Então como vocês podem ver, ó, tá rodando super leve, né? Não fica travando, lagando Você pode também tá utilizando o mod, tá? Funciona o mod lá no menu Tem a opçãozinha ali que você pode tá colocando, né? Qualquer tipo de mod, se você edita mod ou baixa mod da internet Você pode tá colocando aqui nessa versão Lite também Que, pelo que eu vi, funciona de boa Então saímos ali da garagem Opa, ele que tá dando um ré aqui, ó A gente acabou alterando a opção de câmera Ficou um pouquinho ruim pra gente tá guiando o ônibus, mas olha aí, ó Cara, eu adoro esse modelo aqui de micro-ônibus, ó É um ônibusinho muito bacana mesmo Então deixa eu tá alterando aqui novamente a câmera, né? Em primeira pessoa Olha aí, deixando aqui um pouquinho nesse ângulo Ah, o link dessa skin também vai tá na descrição do vídeo, ó A skin aí muito legal, né? Da aviação 1001 pro micro-ônibus Então saindo aqui, vamos tá curtindo Vou pegar qualquer direção, vai Só pra gente tá fazendo aqui o vídeo Então vocês podem ver que tá funcionando de boa Tem todo, tem assim, né? Todos os ônibus Todos os mapas Todas as linhas, né? Que o Proton Bus Hold, a aviação normal, tem, beleza? Então, galera, é isso aí, ó Um mega lançamento, né? Para Android Deixa aqui no campo os comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram, curtiram aí, né? Esse lançamento aqui do Proton Bus Hold A aviação leve, né? Acho que tava todo mundo esperando Porque realmente, né, pessoal O Proton Bus Simulator, né? Essa aviação aqui, Hold Ela ficou um pouquinho mais pesada Comparado ao Proton Bus Simulator A aviação normal Então muita gente reclamava, né? Que pesava Ou travava bastante, né? O celular Agora acabou esse problema Você baixa aqui, né? Essa aviação Light, né? A aviação totalmente leve E pode estar jogando Numa boa Se seu celular for fraco É o celular aí Ideal pra essa aviação Caso você tenha um celular Melhorzinho, né? É recomendado Você baixar aí A aviação Eita, eu peguei o caminho Errado aqui, ó Mas acho que dá pra gente ir, ó Ou não É, dá pra gente ir, ó Tem aqui a A passagem Show de bola Eita, o ônibus Pra passando aqui na gente Eu não ativei a colisão Então tá de boa E os gráficos também Eu não aumentei muito os gráficos Eu não deixei o gráfico mediano, ó Mas dá pra também estar colocando Os gráficos no alto Já que essa versão aqui É uma versão mais leve E reduzida Então dá pra colocar o gráfico alto Ter uma qualidade visual Um pouquinho melhor Aqui no jogo, ó Mas é isso aí, né, pessoal O jogo, como vocês podem ver Tá funcionando, ó De boa, cara Tá muito top, né A versão aqui Light, né Finalmente foi lançada, né O pessoal tava esperando Aguardando bastante, né A versão aqui Do Pratambus Hold Light Então finalmente Foi lançado aí Nossa, o ônibus Tá um pouquinho É difícil de controlar Aqui, ó É por causa que você, né Jogando aqui na tela do celular É meio complicadinho, galera Ah, um detalhe, né Pra quem não sabe O meu celular É um Samsung Galaxy S7, né Não é assim, né, galera Um celular topzão e tal É um celular mediano, vai Roda de boa, né O Pratambus A versão normal E essa aqui, ó Tá rodando super de boa Eu tô jogando Eu tô indo devagar, né Porque tá um pouquinho Complicado, né De tá controlando aqui O ônibus Por causa do fato Da opção de câmera Deixa eu tá alterando Aqui os ângulos, ó Aí você tá, né, galera Só acelerando aqui, né O nosso micro-ônibus, ó Já já a gente chega Na próxima cidade, né E começa ali A pegar os passageiros A começar realmente A fazer a nossa viagem Então, né, pessoal Esse foi o vídeo Espero, né, que vocês Tenham gostado Até um curtido aí Esse mega lançamento Para Android, né Finalmente aí O Pratambus Simulator Hold A versão totalmente leve, né A versão E-Lite Bom, o link tá na descrição Do vídeo Deixa seu joinha Compartilha com os amigos Até o próximo gameplay E tchau